O melhor 2014 e o que esperar 2015? Bom, o melhor 2014 é que o ano terminou. Terminou o ano da crise. E eu acho que a crise aqui tem um sentido mais lato do que só a crise económica de que todos falamos. Acima de tudo o que me preocupa mais é a crise de valores, a crise de otimismo, a crise de confiança que passámos nestes últimos 2, 3 anos, mas que 2014 foi o símbolo máximo desse problema grave que tivemos. Não haver confiança no mercado da comunicação e no mercado do marketing é não termos boas campanhas na rua, é não termos bons trabalhos na rua, é não ter bons resultados no final do ano, porque nós sabemos perfeitamente, e está provado, que as campanhas criativas vendem até 11 vezes mais. Portanto, quando estamos preocupados e concentrados em cada vez termos budgets mais otimizados e melhor trabalho e a provocar melhores reações na rua, precisamos mesmo de apostar em criatividade. Portanto, ainda bem que estamos a acabar este ano e a começar outro novo. Ainda bem que já estamos aqui com 20 dias, praticamente, ou 15 dias de 2015, onde temos recebido convites para trabalhos novos, onde temos recebido pedidos dos nossos clientes para desenvolver novas campanhas. Significa que estamos a começar o ano, de facto, com muito mais coragem, com muito mais vontade e com muito mais otimismo. Já se vê em campanhas de crédito na rua, o que significa que já começa a haver melhorias no consumo, certamente. Portanto, acredito que 2015 será um ano muito melhor. Palavras de ordem, tendências, o que é que se tem falado nos últimos tempos? O storytelling, que é um assunto que no Ogilvy se fala desde os tempos do fundador, de David Ogilvy, que a importância da história é, de facto, uma coisa que é o elemento central da comunicação, independentemente se estamos a falar de comunicação digital, de publicidade ou de marketing relacional. E, para além disso, a integração. Isto vai ser o ano da integração, onde as disciplinas se aproximam, as relações públicas, o advertising, o digital, tudo isto vai estar muito mais próximo. Internamente temos feito um movimento para que isso aconteça. Temos cada vez equipas muito mais próximas e a trabalhar de forma muito mais integrada. Isto tem-se notado nas campanhas que temos feito, onde passámos a apresentar uma solução para todas as plataformas e não só para um determinado meio. E, então, o que podemos ver já acontecer é que temos tido bons resultados nas campanhas que temos feito recentemente e que têm dado, de facto, os resultados que os clientes procuram. têm sido na Unitel, com as campanhas que temos feito, têm sido na Cofina, com bons resultados para as campanhas do Correio da Manhã, para a campanha de Record, o General de Negócios. Temos tido bons resultados, inclusivamente, no relançamento da marca Yogi, no relançamento da marca Caes, da marca Boticário, tudo isto, trabalhos dos últimos tempos, que estão a mostrar que o ano vai começar de forma diferente e que 2015 será, certamente, um ano muito melhor do que foi 2014. Assim o espero.